Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui pessoal com comentários do Auri Verde, já deixando os créditos ao canal do Auri Verde na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E pessoal, não se esqueçam de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo agora, bora para o conteúdo. E com esse objetivo e fala em inglês em um trecho. No entanto, Janja errou ao fazer um chamado aos cidadões globais. O correto é cidadãos. A edição norte-americana do Festival Global Citizen foi realizada no sábado no Central Park, na ilha de Manhattan. E contou com apresentações de Post Malone, Dorja Cat, Lisa, Roe Alejandro e Jelly Roe. Vamos acompanhar. Hello, Global Citizen. Eu não estou aí hoje com vocês, mas eu estou aqui no Central Park para fazer importantes chamadas aos cidadãos globais. Na presidência do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, o Brasil propôs a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A Aliança é uma iniciativa transformadora que irá conectar políticas públicas bem-sucedidas de combate à fome e à pobreza e fontes de financiamento público e privado, transformando realidades... Tá bom, obrigado, chega. Não, aí já é demais. Já passou cidadões, né, João? É, a fala foi importante, ela trouxe um tema que é importante, mas... Qual é? Trouxe a questão da fome. Mas, ô João, quem gasta R$ 283 mil para viajar para Paris, se não me engano, acho que foi isso aí, né, que ela gastou? R$ 283 mil? Foi barato, não. Comprando passagens de última hora para os seus oito seguranças a R$ 30 mil a passagem. João, desculpa, uma pessoa dessa não está preocupada com a fome. É, e aí a primeira dama do Brasil que deveria demonstrar o conhecimento... João, altruísmo, João. João, eu vou te fazer uma pergunta, que o presidente Bolsonaro me fez na mesa do café da manhã em Santa Maria. Ele falou, Pitório, você sabe quanto eu gastei do meu cartão corporativo? Você sabe, João? Do cartão corporativo do presidente, não da presidência. Não sei. Do presidente, você sabe quanto? Não. Zero. Zero. Em quatro anos, zero. O presidente Bolsonaro saía do Brasil e ia para Roma. Dormia onde? Na embaixada, João. Dormia na embaixada. Não procurava o hotel mais suntuoso e caro de Roma. Quando foi para o funeral da rainha Elizabeth, o presidente Bolsonaro ficou onde? Hoje, em Londres, no prédio da embaixada. Veja, a diferença está no que a pessoa faz, não no que a pessoa fala. Porque essa mulher, para mim, para mim essa mulher é crédito zero. Zero. Mesmo porque ela sabe como ela chegou à posição de primeira dama. Ela chegou à posição de primeira dama, estabelecendo visitas frequentes a um encarcerado, a um preso. Vamos combinar. Sabe, muita gente fala, né? A Janja, a primeira dama... Calma. Tinha um senhor preso no hotel de luxo lá da Polícia Federal em Curitiba. Hotel de luxo, João. O cara tinha TV. O cara tinha acesso. O cara tinha tudo. Tudo, tudo. Até visita íntima dessa senhora. Até visita íntima dessa senhora. E eu vou lhe dizer, João. O bastidor é mais sórdido do que você imagina. A hora que fechar o microfone eu te conto o bastidor. Não posso contar aqui ao vivo. E é um bastidor de fato. Não é um bastidor de chute, daquela história de cama em cama. Não, não. É o fato. O que leva. O planejamento. Houve, acredite você, houve um planejamento para tudo isso. Essa senhora dos cidadões, a senhora do abrido, é a mesma senhora que chegou ao status de primeira dama, visitando por dias subsequentes, um preso. Desculpa, meu. A gente tem que jogar real. Não se conheceram nos bancos da universidade, não se conheceram nos bancos da igreja, não se conheceram no trabalho voluntário, se conheceram numa cadeia. Beleza? Beleza? Isso desqualifica a pessoa? Não. Desde que a gente saiba a intenção. E quando você descobre a intenção, você fala assim, hum... Era por isso, então, que aquela senhora estava ali, disposta a encantar a serpentezinha do cara. Serpentezinha, você entendeu? Então, João, o bastidor é muito ruim, muito ruim, é péssimo, a história é terrível, terrível. E essa senhora chega ao posto de primeira dama, por quê? Por quê? Esse cara foi solto da cadeia numa piruleta, 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 jurídica, do Supremo Tribunal Federal, que sabia que só ele, esse nome popular, o pai dos pobres, que adora mantê-los todos pobres, manter o povo brasileiro na miséria, esse cara sabe que era o ungido, o escolhido, porque se não fosse ele, quem ia ser? O Haddad, de novo? Quem ia ser? Geraldo Alckmin, com 5% dos votos em 2018? Quem ia ser? Quem ia disputar a presidência com o Bolsonaro em 2022? Quem? Então, amigo, vamos lá. Essa senhora conhece o seu legítimo esposo visitando um preso. E nós sabemos os motivos, sabemos as intenções. Não ache você que tinha caridade. Não ache você que tinha caridade. Eu estou jogando a real até onde eu posso. Aí essa senhora fala de combate à fome, mas não tem o menor pudor em gastar o que gastou para ir para Paris. Paris. Ou para estar aí em Nova York. Ou para gastar o que gastou durante o ano de 2023 em todas as suas viagens de lua de mel. E quer dizer para mim que o tema é, olha, o combate à fome, hipócrita, tanto quanto o seu esposo. Vocês têm uma relação com a hipocrisia que, olha, me enoja. No Central Park, em Nova York, falar de combate à fome? Quanto a senhora gastou para estar aí? Quanto nós estamos gastando do nosso dinheiro para a senhora estar aí? E vai falar de combate à fome? Olha, desculpa, eu não vou levar oito seguranças. Não, na verdade, nós nem vamos viajar. Porque eu deixei para a última hora para decidir. E está custando 30 pau cada passagem de insegurança meu. E eu levo oito seguranças. Me diz o motivo pelo qual uma primeira dama do Brasil precisa de oito seguranças. Oito. Uma segurança básica, quatro pessoas. Ela precisa de oito. Oito. A 30 mil reais cada passagem, ela diz, está preocupada com a fome? Não. Comprando uma cama de 42 mil, um sofá de 60, mentindo para a gente que os móveis não estavam no Palácio da Alvorada para gastar o nosso dinheiro para não dormir na cama que lá já estava? É isso mesmo? E vai dizer para mim que está preocupada com a fome? Você pode se preocupar com o seu português, que é péssimo. Acho que é um bom caminho. É um bom caminho. O resto deixa que a gente faz. Porque a senhora não tem essa habilidade. Me perdoe. Me perdoe. A senhora gosta de gastar dinheiro público. E se relacionar com um ex-presidiário. Mais uma pausa no rádio. A gente segue aqui. O número exato eu não me lembro agora, mas eu vou chutar para baixo. Nós temos em Bauru 38 favelas. Você sabia disso, João? Você sabia que era o seu número? Não estou chutando, não. Eu acho que são 42. Mas eu não me lembro a última atualização, então eu estou chutando para baixo. Você sabia que em Bauru nós temos 38 favelas, João? Não sabia. Você sabia? Não sabia que era esse número. 38, João. Pessoas que não têm o que comer. Pessoas que não têm o que vestir. Pessoas que saem de casa em busca da comida do dia. Que é a tal da insegurança alimentar. Crianças agora que não têm o que vestir. Sabe onde você combate isso? Você combate na tua cidade. Você combate aí se mobilizando. Mobilizando o grupo do WhatsApp, o grupo da família, o grupo da igreja, o grupo dos amigos. É assim que se mobiliza. E outro, amigo, não acha que você vai cuidar de 500, não. Mas você cuida de um. Cuida de um. Chama teu brother aí, teu amigo, teu amigo do futebol, teu amigo de... Ajuda mais um. Já são menos dois passando fome. Agora, essas campanhas mirabolantes, global cities e dos cidadões do mundo, dessa... Veja. Isso não leva a nada, a lugar nenhum. É igual o comercial da Globo News. Quando passam lá as crianças africanas, desnutridas, carne e osso, pele e osso, perdão, pele e osso, nitidamente ali, prestes a morrer, porque não tem o que comer, e a gente achando que... Ai, mante um real por dia para você ajudar as crianças da África. Quanto será que custa para essas ONGs colocarem essa publicidade na Globo News? Nada, nada. Ah, não custa? Não, isso é calhau. Isso é zero. Isso é zero, João. João. Não sabia, era uma pergunta de verdade. Isso é encaixe de programação. Isso aí, na verdade, o Edson pode até me ajudar, Pinguinha, já trabalhamos com isso em televisão. A Globo News, por exemplo, João, rapidamente. Em uma hora de programação, aquele programa que está naquela hora de programação tem o que a gente chama de arte ou de produção, 48 minutos. Ou seja, 12 minutos serão de intervalo. Se ele tem três intervalos, ele tem três intervalos de quatro minutos. Ele vai ter que preencher com 12 minutos. Chamada de programa, sexta, não sei, criança da África, ou não sei. Ele vai ter que preencher para dar uma hora de programação. Ok? A gente chama isso na TV de Calhau. Ou na Globo, chamava de GS. Globo Serviço. Beleza, João? Isso não custa. Mas vamos lá, João. Você tem que ajudar na tua cidade, bicho. É na tua cidade que está o problema. É você identificando a questão aí, agora. Onde você está? Tem gente passando fome aí. Aí, vamos. Global Cities e cidadão. Pô, o diabo que carrega. Para de gastar o meu dinheiro do jeito que a senhora gasta que eu vou me sentir mais à vontade. É isso aí, pessoal. E vamos aqui para mais uma notícia. Filho de presidente do PT de Alagoas recebeu 399 mil do partido, diz reportagem. Partido, por sua vez, sustenta cumprimento de todos os trâmites legais e alega perseguição midiática. O UOL reportou um repasse de 399 mil destinado ao filho do presidente do PT de Alagoas, Ricardo Barbosa, o que gerou polêmica e descontentamento dentro da própria sigla. O valor foi pago ao advogado Guilherme Barbosa, filho de Ricardo, que recebeu um montante por meio de sua empresa individual criada em 2022, pouco antes das eleições. Welton, que disputou duas eleições pelo partido, afirmou que mais de 20 advogados que trabalharam na campanha de Lula em 2022 foram injustamente esquecidos, enquanto Guilherme recebeu o expressivo valor. Em suas redes sociais, ele lamentou o que chamou de favorecimento familiar e mencionou ainda outro repasse de 439 mil para uma empresa contabil, supostamente ligada a membros da direção do partido. Guilherme Barbosa, formado em direito desde 2019, se apresenta como advogado tributário eleitoral e está cursando mestrado em direito público pela Universidade Federal de Alagoas. Seu pai, Ricardo Barbosa, comanda o PT de Alagoas desde 2017, mas tem uma trajetória política marcada por derrotas nas urnas. Com um histórico de apenas um mandato como vereador de Maceió entre 2009 e 2012, ele nunca mais conseguiu se eleger. É isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Desde já agradeço, valeu! O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas.